GAMERS, o meu nome é Jogador Plays e GAMERS É com super, super entusiasmo que eu trago um dos modos mais esperados para Fallout 4 Fallout London, que supostamente é tão grande, se não maior, que um DLC que se passa completamente na cidade de Londres Eu não quero enrolar muito mais esta introdução, GAMERS, se vieres a gostar do vídeo, deixa o teu like Se quiseres ver mais de Fallout London, deixa nos comentários a dizer o que queres mais Sem mais demoras, vamos então ver como é que está o começo de Fallout London Vamos a isso, GAMERS War, war nunca muda Desde o início do mundo, quando as tribus deram se deram para a morte O necessidades O poder do mundo foi a força da humanidade Quando as grandes guerras de humanidade deram a terra It was not our doing For the bloodiest chapter of human history had only begun Britain was not spared the hellfire And London, a monument to mankind's ambition Was returned to the state of nature Those who emerged from the ashes Did so from a network of underground bunkers Known as Pindas nations And so it was That the embers of civilization Would ignite once again Over a century later Through the military might of the Tommies An aristocratic parliament Continues to give orders But few are still listening In the Tower Hamlets The Fist Column rises Training drums beat And uniforms march All in the name of their dear leader Eve Varney Across the Thames In the pastures of Richmond A great army gathers strength Styled on the Camelot nights So days pass They're headed once more unto the breach For there are whispers of angels beneath this hallowed land A curtain of illusion and intrigue A puppeteer behind the scene Only one thing is certain Those who take the road to Westminster Will be forever changed Because in mankind's pursuit of power There is no price too high No life too valuable And no ideal And no ideal Too sacred Because war War never changes Mind the gap Mind the gap Stand clear of the doors please Ainda foi uma introdução grandinha E agora podemos escolher a nossa personagem Eu normalmente gosto de jogar o Fallout com uma personagem feminina Mas eu penso que o nosso protagonista não tem a voz Por isso eu vou para a personagem masculina Obrigado O que é que é o Smite? Lindo Algo que parece ser interessante Será que eu estou em tipo No Instituto de Inglaterra Ou seja lá como é que for que eles se chamam Será que eu fui criado Tipo um Sint Ou fui geneticamente modificado Por estas pessoas aqui Isso é que eu ainda não sei Então eu vou criar aqui Rapidamente uma personagem E eu não quero estar a perder muito tempo A criar ele Então depois de criar o corpo Tenho que dar os meus especiais Como eu não sei se as perks aqui São iguais ao jogo base Ou são perks novas Eu não sei ao certo Onde é que eu hei de pôr Mas uma coisa que eu vou querer pôr Vai ser em agilidade e sorte Inteligência talvez meta 4 pontos Carisma Bem eu sou uma pessoa excepcionalmente carismática E perceção eu também vou pôr 5 E se calhar 3 pontos em endurance E não vou pôr nada no momento em força E agora tenho que escolher duas características Que normalmente funcionam pontos positivos e pontos negativos Por exemplo a acrobacia Vai nos dar mais 10% de movimento mais rápido Mas tira-nos 50 pontos de peso Que nós podemos carregar E do que eu tive a ver Existem aqui 3 momentos que eu gosto O Sleepwalker ou o Slumble Tem mais a ver Uma perspectiva de gameplay Ou seja Eu posso dormir num lado e acordar Num sítio completamente diferente Mas duas que eu quero escolher Vai ser o 4 olhos Que quando eu tiver com óculos Ganho mais um ponto de perceção Mas sem óculos Perco esse ponto de perceção E depois temos o Gifted Que nos dá mais um ponto Em todos os especiais Mas em contrapartida Sofremos 15% a menos De ganhar experiência Por isso eu vou escolher Estas duas por agora E vamos lá aceitar E estou perfeito Perfeito Não acham? O que é que se passa? Eu acredito que tudo está indo bem Tremendamente Sofremos Isso pode ser O nosso melhor trabalho Até Boa O subjeto Parece pronta Para condicionar Em uma semana Ou seja Nós podemos Enfase 1 Obrigado Eu vou colocar Phase 1 Eu sou o vosso chefe? É? É? Parece que estar Rousing um pouco Quem? Eu? Exitado? Não Não com vocês Claramente Alguém vou com um calhão Cadê-lo? A minha pergunta é Isto é um grupo De pessoas Que são de tipo Contra este instituto Ou é uma facção Rival Destes bacanos? Eu devido muito Que venha A obter as minhas Respostas No momento Mas o meu primeiro Objetivo É escapar Por isso Vamos fazer A moda inglesa Partir tudo O que me tiver À frente E roubar Toda a gente Claro Bem Tu no momento Não vais precisar De nada Disso Vais ficar Nu Este vai parar Mesmo aqui atrás Também não tem Nada diferente Que o outro tenha E eu não posso Mexer para já No meu inventário Provavelmente Irei aqui Encontrar O meu Peep Boy Ou algo parecido Ou equivalente Ao Peep Boy Se por acaso Não for Já ganhamos aqui Alguns medicamentos E temos aqui A cabeça de um gul Num frasco Ele está sem mexer Tipo Aquilo não é o símbolo Dos meceneiros Eu acho que é o símbolo Dos meceneiros Gamers E parece que ainda não Aqui Há porrada Bem Deixa cá passar Antes que eu seja Atingido Pelo uma bala Que passe o meu caminho Isto parece ser Mesmo a base Deles Agora Será a base Principal E temos então Roupa Do GOG Que eu já vou Equipar Assim que puder Que é para ver Como é que fica Isto parece ser A Team Fallen A agradecer A toda a gente Que apoiou O seu mod Fiche E podem ver logo As pessoas que apoiaram Logo no começo Do DLC Ou do mod Que torna ainda mais Interessante Que raio de bichos São estes Ei Ei Deixa lá ver Se ele acorda Acorda Temos algumas Entradas de logs Que eu não vou Estar a ler E temos aqui The Red Shrew Ah então Um pequeno Animal carnívoro Deve ser aquele animal Que estava ali na gaiola Que eu decidi Dar-lhe uma pera No vecinho Oh Oh Tão boa E agora decidi Soltá-los O que é mais estúpido Da minha parte E porquê que raio de razão É que eles estão A deitar a fumaça Iá Ahahahah Vou cá uma pera Que até lhe arrancou Os dantes Credo Agarra o teu dispositivo Bem eu tenho Dois pitboys Um em cada lado Mas eu penso Que o meu dispositivo Vai ser este Porque chama-se mesmo Dispositivo E temos um cinto Se cadê é para dar Umas chicotadas Em alguém Finalmente vou poder ouvir As minhas Mixtapes Dos anos 80 Outra vez O bonequinho está Engraçado Então isto é As minhas estatísticas Não é Eu no momento Não tenho qualquer dano O meu especial Eu estou a perder Um ponto De perceção E o outro já recebe Então um ponto Cada um Aqui as perks Que nós temos Mas uma coisa Que me interessa É estas perks Aqui O que Daquilo que eu estou a ver Não é algo Que eu gosto Imenso Por exemplo No Fallout 4 base Nós temos a força E depois temos todas As perks da força A perceção Endurance E por aí a fora Aqui Não é bem isso Elas estão todas Juntas Algo que eu posso fazer É carregar o T Para tirar as perks Que eu não posso Investir pontos Ainda Mas sinceramente Ter que andar aqui À procura delas todas Vai ser um bocado Chato Na minha opinião Mas pronto É algo que eu tenho Que me habituar Agora Temos o nosso inventário A nossa arma Vamos já equipar Então as luvas A máscara T-shirt E agora aqui Isto é algo que me interessa Se eu equipar Volta tudo ao normal Aqui no meu especial E já Realmente volta Ganho o meu ponto Volta e ainda ganho o ponto Por causa Da outra perk E depois temos O nosso mapa O que ainda parece Ser um mapa grande Não sei se isto vai ser Um mapa completo Londres O que eu tenho As minhas dúvidas Que seja Ui Vejam bem Game Parece que vou fazer A limpeza da sala Com o meu belo cinto E a minha bela roupa E claro A máscara cirúrgica E uma coisa engraçada Que eu estou a ver É que o cinto Só serve para prender O aparelho Porque não está no nosso pulso Como se tivesse aqui Estes Pip Boys E os Pip Boys Eu não posso fazer nada Agora posso pegar No meu Pip Boy Vamos lhe chamar assim Para sair daqui É tal e qual Como fazia-se Nas consolas Dos anos 90 Superar no cartucho Para que ela funcione Os gás andaram Ocupados Gamers Espera aí Está ali uma turret Isso quer dizer Que ela provavelmente Tem munições Cá dentro Para mim E existe mais Alguma que tenha passado Não que eu tenha Alguma arma de fogo No momento O que não tenho Mas pode vir a ser útil No futuro Rerouting 2 Obrigado 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 Tarei apagado as luzes Obrigado São mesmo bons nisso Não haja dúvida Espera Está ali um gajo Quem é ele? Viva amigo Está bonzinho? Vão-me embora Não estou aqui a fazer nada Como assim? Alguém como eu Hã? Tu nunca foste útil E pelos vistos Fás ser morto Oh Que pena Estou tão triste Por ti Bem Tivesses feito Quem é que mandou Andar aí A brincar Atrás da parede Será que vais? Será que vais? Provavelmente vais Eu devido muito Que não vais Mas nunca sabe O perito Já eu não posso Abrir esta porta Talvez eu possa Voltar aqui Mais tarde Para tentar Abrir aquela porta Até lá Não Tipo eu estou A ter aquelas Vibes de Bioshoque Parece que cheguei A Rapture O que é impressionante Dizimado Mas impressionante Ah Boa E agora estou preso No sítio Só porque ouvi um jingle Jingle bells Jingle bells Jingle na 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 Sou Bem Eu sempre sonhei Impressionar-te Apesar de eu não Saber quem és Que falta de profissionalismo Ah Os gás estavam a falar Tios Maite E você Bem Não importa Quem você é Eu realmente Ainda não sou ninguém Porque não fiz nada Já Estou seguro De que você Tive muitas As perguntas E eu tenho De que eu Cheguei aqui Se eu fui criado Se eu fui geneticamente Modificado O que é que fizeram Mas agora Wayfarer Vamos não Estar no parêa Além disso ser uma banda portuguesa Que existe uma com esse nome Porque é que isto está a me entender Que parece quase Que lá está Como Bioshock O Would you be kind Que era a palavra Que normalmente nos fazia Fazer as coisas Supostamente Aqui é Mind the gap Eles estão a usar demasiado Essa frase E a mim faz-me entender Que essa frase Quer dizer Mais do que Ter cuidado Com alguma coisa E porquê que Cai de razão Está aqui uma loja de roupa Escondida Pelas escadas Rolantes É giro Ah vamos visitar A loja de roupa Eu não tenho espaço Para ver a vitrine Eu agarrei aqui Uma droga Que me dá Dois pontos Em todos os meus Atributos especiais E ela só tem um valor De 60 E chama-se Excalibur Como é que esta coisa Tão poderosa Só vale 60 Moedas Eu nem sequer sei Se isso aqui vai ser Caps Se vai ser Pounds Qual o tipo de moeda Que nós iremos Ver E utilizar Neste Mod Traço DLC Porque realmente Passa-se em Londres Por isso eu não me admirava Nada Se eles quisessem Fazer com que isto fosse Os Pounds Os British Porta Inacessível E Porque é que Disto Parece Que existe Uh está aqui Inimigos Já eu ouvi Vários deles Por isso Este está morto Onde é que anda Para aí o outro Eu sei que existe Pelo menos Mais um Destes ruedores Já está ali Do outro lado Só que eu não quero Passar à frente Da luz Porque eu não sei Se existe mais Naquele Corredor Por isso vamos tentar Ir muito Furtivamente Ui 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 Que ele já me viu Ok Ele está aqui Perto de mim Por isso Ataco Oh Este parece Não foi tão Crítico Como o outro E mordeu-me ainda Este cabessudo Existe Existe Mais Ruidores Ali Mais dois Pelo menos Oh Crédito Oh Crédito Ok Dá-lhe uma pena É mesmo no ar Mas ainda me atingiu Este sacaninha Ainda por cima Estou-me a envenenar Estes porcos Oh E olhe o dano Que o veneno fez Eles não fazem muito dano Mas o veneno É Continua-me a tirar a vida Boa Boa Obrigado Obrigado E a única coisa Que está aqui Além da faca É uma nota A dizer Faz Faz o que? Saltar? Ok Se a nota diz Quem é que sou eu Para desobedecer Vamos lá ver Se eu acerto na fonte Mais ratos Que me vão envenenar Oh 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 Fantástico Bem ao menos Este morreu Só com um murro Ok Anda Anda cá Anda Anda cá Ratinga Anda cá Anda cá Não vais para aí Não vale Não Não vale a pena Anda cá Não vais chamar amigos Pois não 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 Bem Acho que ele Acho que ele não me mordeu Vem lá mais dois A sério Por que é que são tantos Credo gamers O velho Acho que deixou para aí Cair Oh boa Oh boa Boa Não Ele não me viu Ele não me viu Mas eu acho que o velho Deixou que ir uma arma E que lhe podemos bater Ele já estava a olhar para mim Mas vou logo duas cacetadas Que até andou de lado Vá Bora Ah ainda mordeu-me Que treta Lá Vou eu sofrer Boé de ano Por causa da porcaria Do veneno Credo Que é esta revista E marca-me qualquer coisa No mapa Parece que é Praça Trafalgar Lá vamos nós Para a cidade De Londres Bem-vindos A Londres Gamers Agora é que vamos Poder explorar A parte que interessa Da cidade Sinceramente O laboratório Dos necenários Foi interessante E existe ali Uma porta Que eu não podia aceder Porque ainda não tinha Perito Em abrir Fechaduras Mas realmente Ver estes Incones Desperta a minha Curiosidade Explorador De Fallout Para ver Todos os segredos Que posso encontrar Todas as armas Que posso encontrar NPCs interessantes E muito mais Agora eu não estava À espera De ir de viagem De comboio Até Londres Bem-vindos gamers A Fallout A London E eu acho Que acabámos Ter um acidente De comboio E realmente Sofremos Um acidente De comboio Lindo Muito lindo Rato De laboratório Então Seja lá o que for O que os cientistas Fizeram Parece que o meu corpo Bem está a sofrer Por causa disso Por isso Até ao encontrar Uma cura Eu irei sofrer Mais 10% De dano Durante o combate E também Nós temos que Investigar As nossas origens O que pode levar Então A tal cura E tivemos O acidente De comboio O que faz Com que eu faça 10% A menos De dano Em combate É o que eu mais quero É não poder combater Sofrer muito dano E não fazer mais nada E para variar É escuro E está a chover Mesmo típico De Londres E eu não sei Se dá mesmo Para voltar para ali Se eu puser aqui O meu mapa Isto foi onde nós Tivemos o acidente Não é assim? Mas onde é que é a zona Que nós estávamos? Eu acho que era Mais para aqui Para cima Este é o tal Que nós Desbloqueámos Com a revista Mas eu penso Que nós estávamos Para estes lados Só que por agora Claro Não é possível Voltar para lá E eu nem sequer sei Se vai estar escondida Atrás daquela porta Ou não E está ali Se vi Agora Será que são amigáveis? Quem é os cães? Quem é os cães? Quem é os cães? Você está certo Este é o que só veio Dois do treino Estão quietos Os dois de vocês Bem, bem, bem Isto não é Não é um lugar Estão a falar Atrás da porta Não graças a vocês Já, então nós agora Temos umas quantas perguntas Quem é que são vocês? Temos uma capa ao carisma Vocês têm alguma água? Eu estou com muita Mas mesmo muita sede Ah, obrigado E ganhámos Os pontinhos de experiência Quem é que são vocês? O nome é Gaunt Sebastião Gaunt E essas dredges É Chil Winston E Johnny Shrapnel Mas quem pode ignorar Johnny? Nós somos os vagabundos Não sei quem é que são os queixos Não se preocupe Não se preocupe A nossa vingança Então Quem é que são vocês exatamente? Só o jintri Usa esses treinos Que eu não sei o que é o jintri Parece que você é o vingança Agora Como o resto de nós Quem é que são os cães? A Isla de Cães Syndicate Johnny se emociona E que sítio é que é este? Luísham Ou o que está a deixar Espere aí Vocês não estavam lá No laboratório Ele está a encontrar Aqueles cientistas? Sim Ele era suposto De ser uma rua de suporte Byron Nós achamos o lugar de alguém Em Thames Há alguns papéis de construção Então vocês queriam o que estava lá dentro Não tinham qualquer problema Com os mecenários Eu não estou a ir lá Muito boa forma Eu preciso é de um doutor Então diz-me lá Ah então diz-me lá Interessante Interessante E qual é o problema Com as pessoas de Thames Como eu posso colocar isso Gulos? E se nenhuma dessas opções Seja apelativa para mim? Você poderia apenas Falar em uma direção random Mas eu não recomendo É bem provável Tendo em conta Que eu estou a receber mais dano E a fazer menos dano E o que é que tu queres dizer Em ajudar-vos? E nós precisamos de ajuda Em lidar com a competição Obviamente Eu lhe darei um pouco Pique-me-up Primeiro Então são vocês três já Agora Uma faquinha Uma faquinha Eu preferi uma arma de fogo Mas uma faquinha também serve Eu não sei quando é que eu vou ganhar Um jogo da Bethesda Que bem Crescem algumas vezes Eu devido muito Não vá acontecer mais vezes Sinceramente Eu lhe darei uma análise de quem está no larga de sangue. Primeiro, nós somos os vagabonds. Há grandes nomes no sul de Londres até algumas coisas foram erradas. Mas enough disso até depois. Os malditos que fazem as coisas ir ao lado, são a Isla de Dóxidos. Há um monte de pessoas, e todos caminham por volta das reservas de gentrões em seu arco de álcool, então eles têm tickets para cair. Eles têm esses bens e amigas dançando com os gentrinhos. Os gentrinhos governam de suas torres imóveis, tirando os seus pedestais de Westminster. Não esqueça de tentar entrar lá. Essas portas são mais curta do que uma garota. Por que são tão curta, perguntas? Porque eles têm os tomis para defender eles. Poderoso para pegar a peça. Tio estúpido para manter a peça. Você tem que pegar a manhã dessas? ... e ter um ponto de liderança. Isso me traz para as facções de dress-up. Tenha uma escolha. Camelot, o velho velho. Nights em Wandsworth. Ou se você gosta de pintar em branco, você é os 5ª coluna de Tyrantes em Tower Hamlets. Na próxima lista, os homens na periferia. Hooligans que te machucam. B-feitos que te lhecham. Jack Tarrs que põe um canão na sua cabeça. Os homens no Huckney. Bem, eles mantêm para si mesmo, se você tem uma coisa contra os cooters. Os homens da Slapp-Heads em Islington. Os homens próximos deles são os Pistols em Camden, que queriam anáquia no Reino Unido. Tudo isso faz sentido. Então, como a vida diz, você deveria ficar com nós. Você sabe o que eu quero dizer? O resto você pode trabalhar por si mesmo, porque eu estou cansado do monólogo. Mas sim, se eles lhecham em você, eles não são seus amigos. Olha onde você vai. Bem, isso sinceramente é verdade. Se eles esperarem para mim, não são meus amigos. Eu estou a andar, eu estou a andar aos pocachinhos, mas estou a andar. eu estou a apreciar o mundo. É a primeira vez que eu estou aqui e quero ver como é que está o vossa Londres. Assim, um bocado porca e devastada, mas eu quero ver como é que ela está. Já que nunca cá vim na vida real, ao menos que venha cá num jogo. E já agora, como é que eu me posso juntar aos tais cavaleiros de Camelot? Isso parece ser interessante. Provavelmente será um gajo de espada, corpo a corpo. o que não interessa muito para a minha build, mas eu teria interessado em ver se eles têm armaduras mesmo. Temos um pequeno campo ao longo da rua. Não. Não. O que é que se passa? O que é que se passa? Eles nos atacaram. E nos levam de surpresa. Quanto? Dois ou três IODs. Caralho. Caralho todos. E o que eles fizeram aqui? Eles... 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 Eu... Eu sinto um problema. Jesus, você é patético. Mais pessoas que sejam malvores, você nunca fez nada de ver em quem. O que é que tem que ser eu? Por que é que tenho que ser eu? Por que é que tenho que ser eu a fazer tudo? Ao menos agora, pareço um senhor. Cala a boca, seu desgraçado. Não vejo que eu estou tão bem vestidinho? Eu posso te eliminar bem? Bem rápido, acredita? Mesmo a receber mais dano ia fazer menos dano. Ok. Está aqui a nossa primeira vítima. Um ghoul. Usa o teu ataque crítico nele. E credo! Foi logo desfeito! Temos ghouls. Temos ghouls. Temos ghouls. O que é que se passa... Aqui com o meu corpo? Ok. Eu não sei o que é que se passa. Eu não faço a mínima ideia do que é que se passa, gamers. Ok, senhor ghoul. O que é que está... Uh, era só isto? Era só... Oh, isto é... Bué, bué, chato. Isto só ficar assim. Deixa lá ver se eu consigo... Arranjar isto. Ok. Está arranjado. Foi rápido. Foi só carregar um save. Onde é que os outros foram? Eles deixaram-te aqui sozinho? Você veio de volta. O que é que aconteceu? Depois dos IODs, eu ouvi eles falar. E porquê é que eles te atacaram? E porquê é que eles te atacaram? E porquê que eles te atacaram? Volto ao Maita, eu acho. Tu estás bem? Tinha uma boleta no meu abdome. Eu vejo melhores dias. Ah. Interessante. Eu tenho aqui o kit primeiros corres. Só para que tu saibas. Gordt está desaparecido. E ele era o que tinha o conhecimento médio. Não acredito que tu me pudesse curar? Bem, eu preciso de certa inteligência para te poder curar. Eles não conseguiram te encontrar um doutor. Se o que acontece a passar por aí, você não vai chegar a um em tempo. Hummm... Ok. Então, se eu disser bem, e que tal se tu ligares só as ligaduras? Não? Desculpa, eu acho que fiz com que tu ficasses pior. Eu acho que fiz com que tu ficasses pior. Não percebo nada de medicina. Vá para o Maita e o Maita. Dê-lhes a ajuda de cair. Vá para o Maita. Vá para o Maita. Vá para o Maita e o Maita. Eu não tenho mais nenhum modo instalado. Este é o único modo que eu tenho. Eu fiz tudo do zero para poder jogar este. E mesmo assim, ele tem ido abaixo umas quantas vezes. Espero que não aconteça agora. Pelo menos até fazermos esta missão. E temos aqui uma igreja. Eu calculo que a moeda do jogo seja estes bilhetes aqui. E parece que estou a vir alguma coisa para aqui alguns a voar gamers. E eu não sei. Está ali uma bootfly. O que... Está muito longe para mim. Mas por onde é que... Bons truques. Isso não me vai adiantar muito a matá-la. Cartuchos de shotgun. Tem uma double barrel shotgun. E também tem aquela armadura. A armadura sinceramente não me interessa. Agora, a double barrel shotgun. Isso interessa-me. Mas em contrapartida. Eu só tenho mesmo duas munições para elas. E eu vou fazer um grande estrilho só para matar aquela coisa com a caçadeira. Por isso não vale a pena para já utilizar. Vamos lá espatar esta coisinha aqui. Estas coisas mataram um glowing one. Elas não eram assim nada especiais para terem feito este dano tudo a toda a gente. Se calhar a tua roupa. Não me importo. Hooligan. Right leg. Não me interessa. Londras parece ser bonita. Interessante. Oh, credo. Desperdiça uma barata. Uma barata. Desperdiça uma bala numa barata. Que desperdício de mal. Credo, mas do que é que vocês são feitas? Mas pá. Desde quando é que as baratas são sempre ruins? Basta pisá-las. Mas como eu estava a dizer. Antes das baratas me interromperem. Bela cidade de Londres. Pelo menos a paisagem até ao momento parece ser bonita. Diferente. Apesar das árvores serem iguais às de Inglaterra. Mas bem. É árvores. Elas não mudam muito de país para país. E o que é que temos aqui? Parley? Que tipo de bandeira é que é aquela? Deixa-me ver no meu minimapa. Se me mostra mais ou menos onde é que eu estou. Eu não estou muito longe. Supostamente do sítio que eu tinha que chegar. Por agora. Eu não quero vir aqui. O que é mesmo é ir ajudar os meus homens. Ou pelo menos tentar descobrir onde é que eles estão. E se eles precisam de ajuda. E já agora. Quantas munições é que eu tenho nisto? Não muitas. Ah está ali um avião caído. Lindo. Muito, muito lindo. Espera ai. Eu sei. Oh credo! Ah sério, duas dentadas? Eu sei que recebo mais 10% dano. Mas é ridículo que duas dentadas me matem, credo! Deixem-me lá e por aqui. Talvez agora não seja atacado por mal... O que é que é aquilo? Osmo? Que raio é que é um Osmo? Estou os Osmo? Cuidado que você tenha a de ver o que é que eu também te posso vender que não me interessa. Ele em termos de armas não tem nada té algumas munições mas sinceramente não me interessa por isso vou só vender e ganhei 34 bilhetes. Ok muito obrigado a vossa máscara até que é interessante E quem é que temos nós para aqui? Quem és tu? Olá? Não tens voz? O que é que aconteceu à tua cara? Será que é daquilo que ele estava a dizer? Ok, não interessa. Ele não parece ter assinado de especial para falar comigo. Mas eu acho que estou mais seguro na estrada principal do que estar a ser atacado por raposas estranhas no meio do nada. E claro, o jogo cresceu outra vez. Ainda bem que eu faço quicksaves com frequência porque a quantidade de vezes que o jogo cresce é absurda. Talvez seja porque eu instalei logo quando isto saiu. Não sei se existem algumas correções para já. Mas tipo, eu não tenho quedas de FPS. Não tenho nada. Não há qualquer sinal do jogo crescer do nada. Mas ele simplesmente decide crescer. Ah, está ali um hooligan. Eu acho que não quero chamar já a atenção dele porque eu tenho um objetivo em mente. Oi? Ah, ah, credo. Ok, bom, eu não tenho estamina. Não tenho estamina. Vou receber dano. Ao menos eles não parecem ter armas de fogo. Não, eu não estou a brincar aos heróis. Eu estou a andar para mim ir embora. Por isso, vocês é que estão... Ah, credo. Outro crash. Sério. Finalmente cheguei ao local. Com tanto crash que eu tenho tido parecia-me impossível. Mas não foi. Não foi. Minha mãe queria que eu fosse uma agricultura. Eu tenho minhas mãos de água. Ah, porque é que estão ali a nos atacar? Ainda agora cheguei. Ah, como é que aquele tiro falhou? Aquele tiro nunca devia ter falhado. Está ali um em cima. Está ali um em cima. Ah, mas eu não tenho... Provavelmente vai acertar nas grados. Porque as balas em Skyrim. Neste caso as flechas. As balas em Fallout. Ah, não passam a maioria das vezes as grados. Para quieto. Para quieto para poder matar. Ah, está ok. Está morto. Naquela... Estão a ver? Por que é que estás um bocado ver... Anda, morre. Credo. Falta da pontaria que eu tenho também. Como é que estás vivo? Eu dei-te um tiro na cara. Credo. Correio de confusão é que vai para aqui. Por que é que está tudo em cima uns dos outros? Já acho que este... Espera aí. Deixa lá. Já está. Tipo... Eu não fiz realmente nada de nada. Eu entrei. Estavam todos à porrada e acabou. Foi só isso. Olá, Ivete. Por que é que tu vais sentar? Eu preciso... Ok, eu também me sinto. Prontos. Com a minha roupa ridícula. Olá, Ivete. Podes dizer que sim. Já. Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? E quem é esse? Eu. Eu. Por que eu? Porquê eu? Sabes que cunha agora chega eu não conheço nada Eu aceito a cura Evete Consegues curar-me a espinha? Não posso dizer que tenho tratado de um acidente de surpresa antes Isto vai ser interessante Provavelmente doloroso Oh credo essa seringa é gigantesca Isto vai entrar aonde? Você estava sofrendo de algum tipo de destreço psicológico Provavelmente foi levado pela crença Essa remédio deveria fazer o trecho Só lembre-se dos exercícios de respirar Já acurei então uma das minhas aflições 30 bilhetes? Não, 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 não Caga nisso Caga nisso porque por 30 bilhetes Eu posso beber aqui uma garrafinha de água E vejam a minha vida a subir É uma maravilha Uau Ele está tão longe Está a simplesmente 90 metros Do sítio onde nós estávamos Então Já está a sentir bem ou o quê? Tu queres alguma coisinha? Ah bem parecia que não Bem ele tinha bilhetes não interessa Ninguém me está a ouvir ainda Eu sou muito muito furtivo Isso quer dizer Uma lata Isso quer dizer que ele provavelmente vai estar aqui dentro Vejamos Ou dentro daquela porta ainda Ou dentro daquela porta ainda Oh credo este gajo é um cobarde primeira Lá está ele É uma gaja Espera aí Eu posso simplesmente Falar com ela? Oi O que você quer? A tua vida? Vem cá Ok ok Eu podia falar com ela Mas não iria adiantado muito Porque não posso fazer muita coisa Por isso A melhor coisa a fazer É nós ligarmos o vet E como estamos TÃO Longe dela Espetar-lhe 2 ou 3 tiros nos cornes Com esta roupa ridícula Dá-lhe o terceiro tiro Anda lá É isso mesmo Não sei porque é que vou 3 tiros para ela morrer Eu nem sequer sabia que era possível haver tanto sol em Inglaterra Hahahaha Como normalmente toda a gente diz que o tempo é horrível Frio Não há sol Eu pensava que ia ser mais cinzento também Eu não quero saber do que é que tu precisas Eu não quero saber do que é que tu precisas Aí vem O trabalho está feito Bom Você parece eficiente Eu gosto Obrigado Gawnt disse para te dar alguns títulos para as suas problemas Aqui Não Não é o meu problema, garoto Pegue-lo com Gawnt se quiser Mas não me culpem se ele só te derrota a tua cabeça É isso mesmo Sim Gawnt só gosta de fazer o trabalho E as suas sentimentos não vêm nisso Certo E proper Mas gamers Eu vou ficar por aqui em Fallout London Neste mod que parece ser do tamanho de um DLC normal do jogo Se não for ainda maior Até ao momento eu até tenho gostado do que tenho jogado A pena que eu tenho é que tenha tido alguns crashes Eu já estive aqui a ver Parece que existe um mod que se pode sacar Para tornar este mod mais estável E é o que eu vou tentar fazer para ver se corre tudo muito melhor Mas claro eu quero é saber a tua opinião O que é que tu achaste de Fallout London Qual a tua parte favorita Se vais jogar este mod Ou se já estás a jogar E para que lados é que tu foste durante esta tua sessão de jogo E claro se gostaste do vídeo Não te esqueças de deixar o teu like Subscreve se fores aqui novo Diz nos comentários se queres ver mais vídeos de Fallout London Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar